Gente, olha o que que chegou aqui pra mim. Vocês sabem que a Mondia é parceiraça aqui, né? Eu já mostrei pra vocês um aspirador vertical azul que eu uso. E o meu robô Severino, famoso Severino aqui, também é da Mondia. Eu gosto bastante, eu tenho vários eletrodomésticos que até que eu comprei mesmo da Mondia. E já tem um bom tempo que ela faz parte aqui de casa. E agora chegou duas caixas, o que vocês acham que é, gente? Digam pra mim. Vou desembalar porque eu tô ansiosa, gente. Sério, não deu nem pra me esperar chegar amanhã não, porque eu tô ansiosa. E aí eu falei, ah, eu quero ver o que que é. Quero ver, quero abrir e vou dividindo com vocês. Nossa. Olha, é de frai nova. Olha ela, de panelas novas. A frai a gente tava precisando, tava pra aposentar ela. E panela de pressão também, porque às vezes você quer fazer o feijão e a carne de panela, né? Aí você tem que esperar um pra usar o outro. Agora não, tenho duas, dá pra usar. Amei! Amei! Tô apaixonada. Apaixonada na minha panela. Na minha air fryer. Olha que linda! Ela é um novo modelo. Olha que perfeição. Não vou tirar da caixa agora não, gente. Só mostrar assim pra vocês mesmo. Que linda! Começando esse vídeo, mostrando essa mamãe babona. Dei banho na Penélope, gente. Quando não, eu dar banho na Penélope, né, filho? Não tem noção. Quem tem cachorro vai me entender, gente. É verdade. Quando você dá banho, parece que não sei. Você fica toda, toda, porque tá cheirosa, tá gostosa. Olha os pelos dessa menina. Tá melhor com o meu cabelo, mas ela tá tudo com o meu cabelo. E a bombom tá ali atrás, ó. Curtindo a janelinha, né, Bobô? Que é a Penélope que tá aqui na frente, né, Penélope? Mas a Penélope tá gripadinha, gente. Viemos aqui no mercado, fazemos... Nossa, mas parece que tá lotado, Vanessa. O que que tá acontecendo? Todo mundo... Meu Deus do céu! Todo mundo. Todas churas. Oi, gente. Agora começando o vídeo oficialmente, né? Já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, bora lá. Vamos no mercado, fazer uma comprinha, fazer um churrasquinho lá em casa. Tem umas coisas também pra fazer. E as meninas, quando a gente vem no mercado, as meninas ficam no carro com a Vanessa. E nós, eu vou, né? Não dá pra levar os no mercado. Bora lá. Vamos lá, gente. Primeira coisa que eu vou pegar é repolho, porque o nosso churrasquinho tem repolho, né? Vinagrete. Vou pegar um bem pequenininho, senão fica rolando a geladeira e estraga. R$5,98. Nossa, tá caro o repolho, cara. Meu Deus. Às vezes fica me perguntando se nem mora no Brasil mesmo, porque olha o valor das coisas, gente. Tô precisando de tomate, né? R$8,00 o quilo do tomate, cara. Fala sério, cara. Nem parece que a gente produz, né? É uma tristeza isso. Nossa, gente. É uma coisa que tá barata. Barata sim, né? Razoado. R$4,95. Hum, deu vontade de tomar um suco de maracujá. Vou comprar, hein? Pra nós fazer um suco gostoso, hein? Quem gosta. Cheguei, gente, de casa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, não liga não, porque eu fiquei irritado na hora que eu vi o repolho. Deu R$8,00 um repolho, meu. Aí eu peguei e parei de gravar. Olha isso aqui que da hora que a Vanessa colocou aqui, ó. Quem lembra daquele cacto que a gente tinha? Do lado ali? Na verdade tem, né? É ele. Ele era desse tamanzinho aqui, ó. Olha o tanto que ele cresceu. Ficou grande, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha esse daqui, ó. Vocês têm uma noção. Ele era desse tamanho aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês vão ver. Tudo esse verdinho clarinho é o tanto que ele cresceu. Olha como que ele cresceu, cara. Aí ela colocou aqui. Ele ficava lá naquela parte da área, sabe? Do corredor que a gente reformou. Tem vídeo no canal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Comprei umas carninhas pra fazer um churrasquinho. Frango tava na promoção. 10,90 o quilo. Temperado. Coxinha. Linguiça 17 quilo. E eu comprei uma alcatra com maminha. Tava 41 reais o quilo. Aí repolho. Repolho. Olha esse aqui. Ó, esse aqui que eu fiquei irritado. Um repolho 8 e pouco, cara. Aí eu fiquei tão irritado com isso. Porque 8 reais num repolho, meu. Geralmente eu pago 3 reais num repolho desse. Aí eu comprei... Esse aqui foi barato. 7,99. Esse aqui na brasa. Com de alho, né? Aí eu comprei esse daqui. Amaciante. Sabor em pó. Toda vez que eu vou no mercado, a minha esposa pede de sabor em pó. Coca-Cola. Comprei o maracujá ali. Água com gás pra fazer drink. Essa farofa não pode faltar no nosso churrasco. Muito top. Ó, já fica a dica aí pra vocês, ó. Ó, muito boa essa farofa. Custa 4,30. E esse daí. Leite condensado e creme de leite. Ficou duzentão tudo. Com a parte do açougue, né? Ficou 120 o açougue e 80 reais o resto. Ai, gente. Pareci. Aquela hora eu nem consegui falar muito bem com vocês. Porque eu tava com uma enxaqueca tão assim. Vocês devem ter reparado, né? Agora dei uma cochilada. Agora sim, tô bem. Já vou começar a fazer o vinagrete pra poder ir pegando gosto. Ficando bem gostoso. Tá adiantando as coisas, né? Porque a hora eu passo tão rapidinho. A lanta eu lavo no quintal. Tá ali limpando. Quase falta passar um paninho lá na área gourmet também. Mas tá de boa. Bora lá. Gente, ó. Tô fazendo um bolinho ali. Em cima da hora. Ó, o pessoal já tá aqui. Amanda. Vocês lembram da Amanda Mauri, gente? Que viajou com a gente? Vamos para a campus do Jordão. Churrasqueiro da vez tá ali. E aí, Amanda? Tá terminando já? Pão de ar já. Ó, já fiz uma mesinha posta. Eu mesma fiz. Eu mesma baguncei. Aqui, ó. Arrozinho. Vinagrete tá aqui. Sobrou, ó. Sobrou. Aqui, ó. Nossa, que bonito que ficou o pão de ar. Servido, gente. Ó, só pra você fazer vantagem aí pra vocês. Nossa, eu quero provar essa carne. Vocês já provaram a carne, ó? O molinho de ar. O molinho de ar. Já provou, já. Pronto, gente. Terminamos. Olha que delícia. Tava com vontade de tomar suco de maracujá. Tava falando pra Mauri aqui. Aí eu pegar uma promoção. Eu falei, opa, hoje a Penélope já tá até com uma carninha aqui na boca dela. Meu Deus do céu. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu que fiz, eu que mostro, né, gente? Ó, arroz. A gente fez o arroz, tudo, né? O vinagrete. Olha que delícia. Ó. Aí tem um molinho de ar aqui, ó. O molinho de ar da Vanessa é top, hein? Farofa. Esse é o molinho de ar. A fome tá feia mesmo, hein? A fome tá feia, né, Amanda? Em que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigado, meu Senhor, por tudo. Pela vida dos nossos irmãos, meu Pai. Senhor, eu peço a Ti, Pai. Entra, Senhor, com providência na vida dos meus irmãos. E abençoa eles grandiosamente, meu Pai. A todos os meus irmãos em Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 E o povo aqui tá só no bolo. E tem duas ali, querendo o bolo. Tipo, eu não faço parte da família, gente? O que é isso? Assista esse filme aqui. Os meus shows me dizem o quanto eu sou maravilhosa. É top, hein? Então, eles ficam bravos quando eu compro uma casa no bairro deles e atiram na minha janela. Eu te falei... Bom dia, meu povo. Ai, gente. Tô, acordei, mas não recomendo. Tô, tipo assim. Jesus Cristo. Vou limpar aqui, né, essas bocinhas. Lavar, limpar. Coloquei uma panela lá na marinete. Uma panela. Então, ela tá ocupada. Vou lavar na mão mesmo. Tem muita coisa, não. Se eu quero lavar, passar um paninho, porque senão já vai virando bagunça, né? Se não vai fazer, não vai virando bagunça. Então, bora continuar este vlog. Onde foi tão gostoso. Assistimos filme. Assistimos um filme chamado Marrilha. Tem na internet. Eu não achei ainda, não. Onde saiu. Mas tem na internet. E aí, é de uma cantora gospel. Muito bonito o filme. Acho que vale a pena vocês assistirem. E até mostrei no Instagram. Bastante gente assistiu. E aí, eu vou... Eu fui dormir tarde. Levantei cedo, né? Então, tô meio a... Tô aqui, mas não sei se eu tô aqui, entendeu? Tá bem assim, mas... A gente precisa fazer as coisas, né, gente? Se não quiser, o que vai fazer pra gente? Então, bora lá. Tchau. 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 Tchau.